E aí meus amigos do Rio Mafra Mix, hoje eu tô aqui, tô aqui na Felipe Schmidt, coração de Mafra, porque essa loja aqui ó, que é uma multimarcas da Boticário, a Tokito, está completando um ano. E a gente veio porque a gente estava aqui na inauguração e passou um ano, a gente veio ver o que que aconteceu, o que que mudou, quem vai nos recepcionar, que é a Cleide. Cleide, foi com você que há um ano a gente contou pra Mafra essa novidade, e agora um ano, o que que mudou, o que que tem de novidade pra nós? Seja bem-vindo. Obrigada, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os nossos clientes amigos. Então, hoje faz um ano que Tokito está em Mafra. Tokito é uma loja do Grupo Boticário, é a loja oficial que contém todas as marcas na mesma loja. Aqui nós temos Vult, quem disse Berinice, Eudora e os produtos do Bote também. Também temos parceria com o Bio Oil e também mais uma linha que é a Australian Gold, a linha de pele também. E o que mudou? O que mudou foi que aqui nesta loja o nosso cliente tem um ambiente delicioso, acomodativo, nós temos um treinamento encantou, nós encantamos no atendimento aqui, e o nosso cliente vem e conhece um pouquinho de cada produto, e nós temos uma loja que tem um momento beleza, nós temos um espaço pro nosso cliente conhecer os produtos também, pra ele também a conhecer mais e levar mais produtos também aqui da nossa loja. É isso aí, essa foi a Cleide, agora vamos conversar com a Andréia. Cadê a Andréia? Porque a Andréia tem novidades pra contar pra nós. Andréia, eu sei que você faz acontecer aqui dentro, é verdade? Bom dia, Douglas, tudo bem? É verdade sim, aqui na Toquetó nós temos o nosso lugar de experimentação, né? Então aqui o cliente realiza uma compra de R$ 139,90, tá? E a gente faz uma experimentação de cabelo, né? É feita uma análise capilar aqui na nossa maquininha, quero mostrar pra vocês, é feita uma análise capilar, né? Quando o cliente senta aqui na cadeira, a gente faz uma avaliação capilar, né? Depois vem pro lavatório, a gente realiza a experimentação usando todos os nossos produtos, né? Quem distribuiu início, o shampoo da Nativa Spa, da Eudora, né? Da Vult. E a gente faz o serviço, lava o cabelo, volta a sentar aqui na cadeira, a gente tira o excesso da água, passa um finalizador e seca o cabelo do cliente. Ou seja, Andréia, a pessoa às vezes quer comprar, não quer levar tudo, e agora qual que é o melhor pra mim? Ela vem aqui e faz esse ao vivo ali, na hora, e ela já sabe o que fica bom pro cabelo dela ou não. E fica linda também. Fica linda, fica linda, sai com o cabelo sequinho, sai com o cabelo leve, e ela acaba sempre comprando os ites que a gente acaba usando pra ela, né? Então realizou uma compra de R$ 139,90, a gente faz a experimentação de cabelo. Temos também a experimentação de skin, que seria uma limpeza de pele, e temos também a maquiagem, né? Uma make básica também a gente faz. Mas o seu foco seria a nossa experimentação de cabelo. Maravilha. Agora quem vai falar comigo? Obrigado, Andréia. Vou falar com a Ju, porque a Ju também tem um negócio legal que eu não sei se não vou ficar por aqui, porque quando fala de prêmio, é comigo, Ju. Oi, Douglas, tudo bem? Então, bom dia, pessoal. Pra comemorar um ano de Tocto, hoje, né? Quem vier aqui na loja, faz uma compra no valor de R$ 130,00, vai girar a nossa roleta e pode ganhar um brinde especial ou também uma experimentação, né? Que a Andréia acabou de explicar aqui pra gente como funciona a nossa experimentação. Então, vem pra Tocto hoje, pessoal. Olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui? Você é que segura pra mim? Se eu tivesse comprado R$ 130,00... Isso, R$ 130,00. Então, marca aí que eu vou comprar R$ 130,00 pra ver o que eu vou ganhar. Vamos lá. Consegue focar aqui? Vamos ver se o repórter tem sorte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rolou uma experimentação. Olha, eu já ganhei uma experimentação. Então, Douglas, você pode escolher a tua experimentação, make, skin ou cabelo, né? Porque a gente também lava cabelos masculinos também, tá, pessoal? Não é só no intuito feminino, tá? Então, homens podem participar também. Eu tô com a minha carequinha aqui, dá pra resolver ou não? Temos, né, produtos... Eu sei que não tem muito o que fazer aqui. Mas a gente tem um produto anti-queda aqui, Malbec anti-queda. Já vamos aplicar no teu cabelo, você vai gostar do resultado. Ó, quem sabe? Sabe vender é outra história, né? Ana, cadê você, Ana? Ana, tem brinde e também tem comidinha gostosa hoje. Que loucura isso aqui. Top, maravilhoso. O convite tá pra vocês, então, nossos clientes e amigos, a comemorar essa data de um ano de Tocto. Tá bom? Convite feito e aceitamos que todos venham até hoje na Tocto comemorar o aniversário com a gente, beleza? Maravilha, gente. Olha só, o WhatsApp ali, ó. Consegue focar lá, Matheus? Gabriel, 0800-744-2110. Esse é o WhatsApp pra você fazer suas comprinhas. E hoje nós temos aqui uma convidada especial na Tocto, que é Mel Doralice. Já estará fazendo sua compra, já tá com a sua cestinha separada. Vai rolar a roleta e vai ganhar momento beleza Tocto. Ah, vai comer um salgadinho, um brigadeiro, né? Então você é mais ou menos igual eu que vou fazer as reportagens e já gasto o dinheiro que eu ganhei ali nas compras. Toda a vida. Então eu convido você, amiga, amigo. Uau, que arraso. Um ano aqui da Tocto. Vem pra cá, aproveita que tem muita coisa legal. E ainda você pode ganhar brinde. Brinde, ó, e aquele salgadinho docinho. Fala sério, né? Ninguém merece, nós merecemos. Então vem pra cá, vem festejar com a gente, com o pessoal, com as meninas. Aproveita, já compra, já compra. Ó, eu quero, eu posso já rodar ali? É a vontade, é a vontade. Vamos lá, olha lá. Eu quero ver o que que eu vou ganhar. Ai, segura a minha roleta, pessoal. Vamos lá, vai lá. O que que eu vou ganhar? Com força, com força. Tem, não é. Não, olha, tem de outra vez, gente. Mas o importante é que aqui tem muita coisa legal, muitos produtos maravilhosos. E aquele salgadinho, além desse atendimento maravilhoso dessas meninas. Então vem pra cá, né? Aproveita, enche-se. Fechou, vamos fechar bem pra cá, João. Vamos finalizar aqui juntinho. Que olha só, a loja aqui é sensacional, o atendimento é irresistível. As meninas sabem fazer, vocês viram que elas não se apuram, traz o melhor pra você. E comemoração de um ano da Toquetó aqui em Mafra. Então, pra que perder a sua oportunidade e vem pra cá, corre, que você vai ficar muito feliz. Meninas, fechou? Combinou? Então, vem pra Toquetó. Tá na Toquetó. Vem pra Toquetó.